Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão de Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar o soro, tá? Eu vou estar usando um soro fisiológico, eu vou mostrar para vocês a técnica correta da gente montar o soro para administrar o nosso paciente, tá bom? Em primeiro lugar eu quero falar para você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações. Mas estamos tentando fazer vídeos todos os dias, tá? Para atingir um bom público. Então você aí que é estagiário de enfermagem, tá? Você que tem dificuldade em medicação, acompanha esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar o passo a passo, como montar o soro, como tirar o ar, tá? O passo a passo aí para você, tá bom? Essa parte de montagem do soro. Em primeiro lugar eu quero mostrar para você, aqui nós temos o equipe, tá? E aqui nós temos soro fisiológico, tá? De 500 ml. Então nós vamos fazer a montagem desse soro e nós vamos estar tirando o ar para você ver da forma correta. Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer procedimento na enfermagem, lave as suas mãos ou higienize as suas mãos com álcool gel. Se tiver sujidade, você lava ela. Se ela estiver aparentemente limpa, faça a higienização com álcool gel, beleza? Sempre antes de fazer qualquer procedimento. Então em primeiro lugar nós iremos fazer a antissepsia ou a assepsia, tá? Do nosso frasco aqui, onde eu vou injetar o equipe. Então eu vou pegar o algodão imbivencido em álcool 70% e vou fazer a assepsia, tá? Eu faço a assepsia. A partir do momento que eu faço a assepsia, vou aguardar 5 segundos, tá? Para esse álcool secar. Enquanto isso, eu vou abrir o meu equipe, tá? Eu vou abrir. Sempre tem o lugar certo de abrir, tá? O meu equipe, ele sempre vai ter o lugar correto de abrir, tá? Quando você mexe nele aqui, ó, no papel, ó, tá vendo? Tirar bem perto da câmera. Ele sempre tem o lugar correto para abrir. Se eu tentar abrir para o outro lado, eu não vou conseguir. É um pouco mais difícil, tá? Do lado correto, o papel ele abre mais, tá? Então, eu vou do lado correto para abrir o meu equipe. Abri o meu equipe. Eu posso pegar a pós aberto em qualquer parte do meu equipe, ó. Eu não estou contaminando, ó. Pegando em qualquer parte dele, eu não estou contaminando. Quando que irá contaminar o equipe? Se eu abrir a ponta do equipe, né, de onde que eu conecto, que próxima boleta. Se eu colocar a mão aqui, abrir ou tocar em qualquer lugar, eu contamino. Então, essa parte, ela é protegida. E a parte que eu conecto no Polifix ou diretamente no catéter venoso de inserção periférica ou no catéter venoso central, a parte que eu conecto aqui, ó, ela é protegida, tá vendo? Então, se eu tirar essa proteção e eu tocar em qualquer lugar, eu contamino também, tá? Então, eu preciso lembrar que as partes do equipe que precisam ser protegidas, são essas duas partes, ó. Tá? Essas duas partes, elas precisam permanecer protegidas. Já fiz a asepsia, tá? Do meu frasco, onde eu vou conectar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o equipe antes de conectá-la. Vou fechar, descendo a bolinha para baixo, ó. Eu fecho, vou fechar. Vou tirar a tampa e vou conectar no meu soro, tá? Nesse caso, no soro fisiológico, ó. Eu vou conectar até o final. Por que que pingou um pouquinho de soro? Normalmente não acontece isso. É porque esse soro já era um soro que eu estava usando ele, tá? Para fazer curativo, tá? Eu não ia pegar um soro novo aqui. É um soro que eu já estava usando para fazer curativo, tá? Então, nessa parte aqui já tinha um furinho, tá? Então, por isso que na hora que a gente injetou, pingou. Mas, normalmente, não acontece isso. Então, você vai introduzir. Após introduzir, ó. Aqui eu tenho a minha gureta, né? E aqui está fechado. O que é que eu vou fazer? Aperto uma. Aperto duas vezes. E aí eu faço o que nós chamamos de nível, tá? Isso aqui é um nível. Por quê? Se eu não fizer esse nível, o que que vai acontecer? As gotas vão vir e vai começar a fazer ar, tá? Então, é necessário que a gente faça o nível, tá? Pressiono por duas vezes e abro. E é feito o nível. O equipe está fechado. O que é que eu vou fazer para tirar o ar? Eu vou abrir. Ó, eu vou abrir. Ó, descendo. Ó, descendo. Preenchi todo o meu equipo, tá? Preenchi todo. Vocês percebem que aqui tem algumas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas é necessário que eu abra mais um pouquinho e tiro toda a bolha, tá? Preenchi. O que que eu vou fazer? Vou pendurar no suporte, ou, né, o que que seja. Tiro essa proteção. E essa parte aqui é a parte que eu vou conectar, tá? Vou conectar no Polifix ou no Scalp. Vou pegar um Scalp aqui para vocês, só para mostrar, ó. Essa parte é a parte que eu vou conectar, ó. Após eu fazer essa conexão, eu vou tirar o ar até acabar essa parte aqui. Por quê? Porque essa parte está com ar. Tá vendo? Ela está vazia. Então, eu preciso passar soro em tudo isso aqui, salinizando para poder tirar o ar. Após eu preparar o meu soro fisiológico, após ele estar preparado, o que que eu preciso fazer? Após eu preparo o soro fisiológico, é necessário o quê? É necessário que eu identifique o soro fisiológico, tá? Que eu coloque o nome completo do paciente e a data de nascimento do paciente. Eu coloco a medicação que está ocorrendo no soro, se é um soro fisiológico puro, quantidade, 500ml, tá? E assíduo embaixo, tá? O soro, ele precisa estar identificado. Eu não posso pendurar o soro só assim. Esse soro, ele precisa estar identificado, tá bom? Então, essa foi uma aula bem simples para você, mostrando como prepara o soro fisiológico, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar abaixo aí nos comentários, tá? Que a gente vai estar explicando para vocês. Eu quero falar para vocês que eu vou deixar no final, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link no curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá bom? Você que quer melhorar aí a sua parte de medicação, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? Vai aí, um grande abraço aí para você do Enxumeiro Fabiano e até o próximo vídeo.